Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e de novo com eles aqui. Alicate que segue na liderança, mas a galera chegou, hein? Costei, costei! Tiozinho chegou! Tiozinho chegou, 5 pontos, 4 pontos e 2 pontos. Só pra ver se você tá esperto, 3 pontos. E se você tá vendo só esse vídeo, pra entender essa pontuação, volta nos outros 2 vídeos. Cadê o bolso que você falou? Cadê o bolso? Eu costurei pra essa semana. Não tem moeda aí? Não tem moeda hoje? Não, não. E essa camisa do Grêmio bonita? Gostou, né? Homenagem é um vencedor. Pô, joguei lá no sete, lógico, lógico. Seguinte, hoje vai ser aquela, joga por cima, bola surpresa e bate. Mas qual que é a surpresa? Acabou de me contar o... A surpresa é que a bola vai vir de surpresa. Ah, beleza. Aí eu tenho que, cadê a bola? Aí a bola tá aqui, chutei. A surpresa tá aí, né? É, a surpresa é pra mim. Cadê a bola? Bola, 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 surpresa, chutei. E é o seguinte, 5 aricate, 4 flá e 3 iguas. Seis chutes também por cima, pancada e gol. E aí um goleiro joga por cima do outro. Vocês não falam, ah, chuta mais de perto. Aí foi vocês que jogaram. Então vocês jogam pra mim. Certo? Aí vocês decidem quem joga pra quem que vai ser o primeiro. Quem começou o primeiro da outra vez? Não, o primeiro vídeo. O primeiro vídeo. Foi você. O segundo foi você. Vamos começar agora com a autoridade? O Yuri, que faz parte do canal. O Yuri vai pôr o conezinho. É o Yuri. Se nunca aparecer no canal, dá um oi lá. Oi, tá testado. Você tá testado. Pode girar pro pessoal te ver. Tá testado. Yuri, Renato Albani, Dilminha, quem vocês quiser. Foi. Boa surpresa. Boa surpresa. Me deu. Isso. Vai. Boa surpresa. Nossa senhora. Que misericórdia. Sabe o que vai ser tão impressionante? Que eu ainda sei onde você vai bater. Eu vou acertar no mesmo lugar que eu acerto igual a de casa, só que do outro lado. Já te avisei. Tá certo. Boa lá. Foi. Nossa. Quebrou meu porra. Quebrou meu porra. Segue aqui ó. Eu avisei. Avisei não. Cantei a bola não. Mais uma. E não pegou porque não quis. Dava pra pegar. Acabou o vídeo. Se ela vai... Não. Eu posso ir embora depois dessas duas. Tem mais GoPro. Por que vocês põem a GoPro no ano? No canal é meu. Essa bola tá perfeita. Porra. Porra. Que isso? Olha lá. Paulo. Nossa. Pronto. Determinado? Sim. Olha a bola. Boa defesa. Eu cheguei também. Tá lindo. E você não deu like ainda e não comentou. Olha aí. Gente aqui se esforçando. Vocês não foram lá agora. Para agora. Para aí. Vou esperar dois segundos. Vai lá e dá um like. Comenta. Ponto. Acabou. Boa lá. Foi. Olha que encaixava hein. Olha que encaixava hein. É verdade. É verdade. Boa lá. Boa. Agora eu vou devagar. É isso. Olha a bola. Tá muito longe. Boa. 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 Botei aqui atrás da pontilhada! De defesa! Música Preciso que você faça sigo! Não! Vai! Vai sigo! É isso! É isso! Bola! Foi! Ó! Ó! Que malão! Boa! Nossa! Gol! Cheguei! Cheguei! 7, 7, 6! Cheguei! Música Mais do que nunca agora, você tem que fazer! Eu vou fazer, já peguei a fraqueza dele! Você gosta de pressão? Muita! Então é contigo! O chute dele é no chão! Você tem 3 mil e o 918 gols! 1, 2, 3! Joguei! Oh! Cheguei! Bola foi! Oito a sete! O Igor tem seis, tá fora! Tô fora! Certo? Certo! Pra empatar, obviamente, o Flá tem que pegar! E eu fazer o gol no alicate! Ainda a gente vê como é que desempata depois! Mas até agora, gente, vocês ainda não deram o like, mas estávamos aqui tudo morto, tomaram bolada pra caramba! Pelo amor de Deus! Não compartilharam, não seguiram os caras no Instagram ainda! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que chuva! Tá caindo no mundo ali fora! Olha aí, cara! Viemos na chuva, assim, a pé! Outro de Hermelino, uma caralho! Hermelino! Hermelino! Rosasco! Vai voltar de canoa pra cá! Olha aí, pô! Pô! Veio o mapa de São Paulo, aqui vocês não compartilharam, não curtiram ainda, são de brincadeira! Então vamos! Mano! Bora! Foi! Fechei! Chave de ouro! 8x7x7, Igor acabou, o Flá tem que pegar pra estar no jogo, e se eu fizer o gol, o aricate já é o campeão! Então bora! 1, 2, 3 e bola! Ai! Ele me fez! Melhorado? Autorizado? Vai! Na mão! Pra empatar, obviamente, o Flá tem que pegar, e eu fazer o gol no aricate. Aí a gente vê como é que desempata depois. Você gosta de pressão? Muita! Então é contigo! O chute dele é no chão! Parece! Parece! Que ele não se garantiu dessa vez! Deu o alicate! Ele foi o alicate! 8x7x7! Ele saiu com 3x0! E saiu com 3x0! Sabe o que significa? Tiozinho tá em forma ainda! Tiozinho tá em forma ainda! Tiozinho tá em forma ainda! Não, o Tiozinho tá em forma ainda! Tiozinho tá em forma ainda! Tiozinho tá em forma ainda! Não, essa é a última defesa que eu escolhi. Sigam aqui nas redes sociais no Alicate, obrigado Alicate, a nossa hora que você quiser, o que foi? Você já sabe que assinei com o time de futsal aí? Eu sei tudo de você. Fala pra galera que time que é. Juventus Futsal do nosso amigo Bertão. Que coisa boa. Com o nosso amigo Jean da JBR. Que coisa boa. Estou voltando pro futsal. Então vou lá ver os jogos. Por favor. Igão, casa é sua. Muito obrigado. Faltou o Bernardo Pilares. Pilares? 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 Bernardo Pilares. Pilares. É esse? Gente, mais um vídeo do canal. Foi sensacional estar com esses caras aqui. Se inscreve de alto nível, se inscreve, compartilhe. E ó, tamo junto semana que vem. Valeu!